Você dormindo sozinho com este frio Ah meu Deus, eu que te esquentava as noites e agora cê largado nessa cama Eu tô muito bem assim mulher, e depois cê não vai esquentar ninguém porque cê já é de puta, cê é gelada, papou Estou sem destino, não tenho sossego em lugar nenhum, só penso no cê Fala com o seu anjo da guarda e reza pelo que ele arruma um lugar com cê mulher Não sei pra onde vou Fala com ele, que ele leva cê pro céu, então ele dá o endereço, ele tem a rua, o número todo Ah eu não sei de nada, deixa eu dormir, ah, fui perto Ah, 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 ah